e foi igualmente eu falei galera né no outro vídeo você está vendo aí a grota ela finalizou aqui ó não tô muito alembrado mas já passei aqui esse aqui é bem mais rasinha tá bem mais fundo e aí ela vem analisando uma greta aí ó vamos lugar que tem as gretinhas finalizando vai tudo para esse vão zon aí que pertence lá do lote meu é uma coisa que eu queria mostrar para vocês importante para que eu falei lá atrás lá no outro vídeo questão de preservação de árvores de grota em beira de rio é isso aqui ó aí você pode ver o barranco as raízes que segurava né que terminava ela tá vendo as raízes desse pé de pau dó já morreu né a chuva negoção ela foi ficando exposta não tendo quais alimentação ela vem acontecer isso aí a água não consegue mais alimentar a raiz ela ela articulação dela desce lá tá vendo a caçando a água caçando alimentação não arranjou alimentação que acontece morre tá vendo aí vai estiorando tá vendo a galha dela raiz onde ela veio para cá aí o maré de grota e a tendência dessa grota que agora ela ela romper para lá porque esse pau ele vai cair tá vendo como já tá vendo tá tudo esbarrancado aí ó ele vai cair igualmente aquele lá já caiu que jacaré lá tá vendo uma hora eu sabendo que ele já tá morto não vai ter uma utilidade eu sabendo dele aqui perto uma hora que eu precisar dele muito jeito eu tiro ele aí ó a raiz aí do 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 pau dói que vinha segurando esse barranco é isso que eu falo vem segurando tá vendo ela vem segurando a articulação dela lá até lá na frente tá vendo só que olá olá mais lá tá vendo mais dois lá ó o que acontece aí essa arma tá morta já era para o desceu secou né essa aqui logo logo não vai resistir que um pereiro não sei que isso é pereiro rosa aí o barrancão já torando a tendência agora é a grota subir levando eito para a riba aí ó eu não sei se aconteceu um fenômeno caiu alguma coisa lá na frente lá e ela ela dando a retenção ela vai segurar mais tempo mas a tendência agora ela agora a tendência dela ela ela crescer né estender um pouco para lá não tem algum até chegar no patamar de uma árvore grossa que segura o barranco igualmente essa imperatriz e ela fez a parte dela pela natureza ela já trabalhou muito segurando o barranco né e agora ela vai pelejando segurando nas últimas horas das forças dela segurar mais chuvas mas mas tempo acredito que ela deve ficar dessa permanência mais três anos até cupim como ela todinha aí que é paudório né o cupim como manter a TV né e não imagina agora já morta seca né então daqui um dia ela vai romper isso é normal isso é coisa da natureza mesmo mas gradativamente pelo tempo não não pelo homem não não por mim que eu jamais eu faço uma coisa dessa então seguindo aí galera vamos ver se nós chega lá no finalzinho para nós ver lá aquela cerca lá e essa grota aqui ela é extensa galera ela vai seguindo tá vendo é uma grota muito bonita olha você que ela fica na beira vai persistindo aí ó e se você não cortar esses pauzinhos da beira ela vai ficar desse jeito aqui um formatinho dessa grota que desse jeito aqui por muitos anos tá vendo ó agora você começa a tirar esses pau das beira aí a tendência dela é só é só abrir para um lado também igualmente é igualmente já tá seguindo que lá de lá né seguindo para frente que ela não tem como ela não romper né e é só chegando aqui agora pessoal vamos observar aqui uma coisa aqui não passou né e aqui seria o local é que eu tinha medo desse gato passado e não passou aqui aqui ó eu fiz um aranha de gato muito bem feito eu puxei vocês podem estar conferindo alguns vídeos aí para trás aí eu puxei de arame de puxei aqui até ficou suspensa tá vendo ó aqui não tem maçador que esse gado possa ter passado a não ser esse pisoteio aqui que é de gente caçando tá vendo caçando em minha propriedade tá vendo ó você vai ter pisado aqui para passar do lado de lá aí ó você pode ver que só tem esse ramo morto aqui ó nos outros vive e se vai passar passar passa o pé aí ó pisa tá vendo esse vídeo caçador galera aqui ó mas gado não tinha mais gado não tinha mais gado não tinha mais furo morto aí assim de planta morta né vamos observar aqui mas mesmo assim galera tá tudo suspensa eu vou ter que ó eu vou ter que voltar aqui e corrigir isso isso aqui já me preocupou bastante já mas até agora não tô conseguindo achar né como o tuca aqui vou dizer pra você até agora não tô conseguindo achar o local que esse gado passou não muito estranho mesmo porque tinha que achar né é que esses ajeitinho de grota que não tem como fazer cerca eu fiz isso estranha eu puxei eu usei bob aqui ainda no tempo antigo ainda tá vendo algum lugar o lugar podia ter subido aqui ó não tô vendo raça de gado aqui vou usar ajeitinho aqui tem mais ou menos não quer dizer que aqui também não até agora pessoal não tô arranjando o local que o gado passou tá muito difícil tá arranjando viu tá parecendo um labirinto e tá ficando complicado aí eu vou tá dando mais uma olhada aí mais um especulado aí porque tá sendo quase um mistério para não ser passou debaixo de algum arame em algum local aí que eu acredito que não tinha possibilidade do gado passar mas como eu falei para você que esse gado não tem cerca isso pode ter passado o gado tá atentado eu vou dizer para você pode ter que voar por cima essa raça de gado antes viu aqui nem sinal nem consigo um gado aí ó se tivesse passado aqui a gente viu o jeito aí ó aqui nada ainda como eu já tô aqui eu vou eu vou seguir até mais na frente onde o tem outra cerca ela que investe nessa grota lá que um tempo atrás o gado do povo tava tava entrando lá entrando por lá e de repente os meus também descobriu passar por lá também e o certo é o mesmo o certo é eu lá olhar lá galera e é como nós tá indo viu e aqui é logo a dúvida de vez logo aqui nada não vai ligar e brota viu só pra vocês ficar lembrando aí viu tem como o gado passar aí não aqui é assim a gente tem que tá vou rodear por fora aqui que não é perigoso aqui bicho o pé sonhento bicho ruim e trabalhando aí no meio do nada pesa um diabo ah tá morto não tá só dormindo galera a depressa não tá morta não tem dó isso aqui é do governo terra do governo do lado de cá onde eu tô o meu é do lado de lá ó dessa grota pra lá só pra vocês ficarem sabendo aí